Ô, do Yuki bugou, era 14, mano. Bugou ali. É, é 14 mil, velho. Porra. Ai, caralho. Nossa, essa foi prova. Foi prova. Toma um adesão na boca aí, não reclama não, tá? Fala de força, nunca. Nossa, ele ficou com medo, filhão. Porra, os três trincados nos dedos, com o piruzão envergado, igual o Berimbau. Tem que ir tocando no ouvidinho dele. Mano, ele falou assim, mano, nem fudendo. Ele tava tentando quitar, que ele tava conseguindo apertar essa que não tá no menu, mano. Ele tava correndo pra caralho, mano. Como é que era o barulho do Berimbau? O tiquitim, tiquitim, dindim. Mano, ele não tava conseguindo. O Ziggão falou, vai, todo mundo travou os dentes. Mano, é agora. Ele tentou quitar, mas não conseguiu. Ele deu uma paradinha, mano. Então, senão, não vai dar. Berimbau, envergado, tiquitim, dindim, dindim. Tá dando seu cunho. Ai, eu também. Desgraçado. Cadê o ator? Ai, mano. A minha frente, a minha frente, a minha frente, tá na... Foda-se, foda-se. Mas, caralho! Porra, eu vou te dar uma porrada. Vem comigo, meu tio. Vem comigo! Vai, vai, na porrada, na porrada. Filhão da puta! Eu vou te matar no soco! Caralho, meu. Trava os dentes, trava os dentes. Vem! 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 Porra! Tu tá doido, filhão. Não corre, não. Não corre, não, irmão. Não corre, não, irmão. É pior. É pior. Não corre, não. Filhão da puta! Ai, vai, vai! É pior, é pior, caralho! Ah, solta o rojão, solta o rojão nessa porra. O maluco sai do meu... Meu Deus, mano. o cara que morreu no gás era para nós tá lá velho tá vendo se a gente não sai tem uma aqui que eu peguei no início velho ela não vai aparecer nenhuma porque já tem essa daí aí tem uma do lado e um o michael jackson e 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 Pode trocar com esses caras aqui, dá uma trocada. O que? Quer trocar de carro? Melhor, melhor. Foda-se. Filho da puta. Eu vou dar cobertura. Então tem um vande, gol pra comigo. Aqui na frente, aqui na frente. Caralho. Me matou, tá fudido, tá fudido. É dois, é dois. Tô chegando, segura, segura. Preciso que me reviva, cara, tô morto. Tem mais um cara vindo pra cá, um cara vindo pra cá. Não tô enxergando, não sei onde ele tá. Atrás de você, atrás de você, atrás de você. Beleza, ele é doido, ele não é doido não. Por favor, me compre, galera. Vou comprar você, vou comprar você. Segura, vindo lá. Meu Deus do céu, cara, o cara se escondeu e eu vi montinho. Nossa, quebrei o pescoço do cara com a marretada. Vou voltar pra te matar. Eu quero miado aí, cara. Cês viram isso? Matei ele já. Caralho, que balada, mano. Ai, velho. Nada não, um wavezinho, nada. Que interessante. É uma coisa pra reviver, pai. Bora. Dá senzinha, 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 dá senzinha. Da senzinha, dá 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 É, 3V1. Cês sabem o que acontece com tá 3V1, né? Não, 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 não fala isso. Cês sabem o que acontece, eu vou te ver o outro. Vem lá, bora, seu merda! Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. Porra, Mercom. Vem, seu merda, tu mexeu com os quadradinhos. Vem, tu mexeu com os quadradinhos. Porra, ele mexeu com os quadradinhos. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Ali, ali, o briniball tá como? Aqui, 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 aqui. Ah! Vamo arrancar o péla dele. Arranca o pé! Vekeeper! Vem! O daesenca! Arranca o péla. Vai, vai, vai. Oi, burro! Boa, 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 boa. Beto. Isso que é Que é Tô te agradecendo aqui de dar Tando todo dia Namorar pelado Tô iro pro lado Tô iro pro lado Tchegu 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 Que é viva Voceira na virinha É o que! É o que! Tô com o cu assado Tô com o cu assado Que é o que? Mil Borderlands! Marca aí onde quer cair, a lesão! Boa. Vou tentar passar embaixo, hein. Vá lá. Não. Ah! Mula! Ai-ai, eu sem dinheiro. É só um time ou não somos um time? Somos, somos, somos. Então solta o som. Todo mundo, todo mundo. Ai mano, deixa, deixa. Vai. Vocês estão acompanhando a rádio da sua rádio? Vamos? Essa rádio? Olha aí, olha aí. Eu pego o volante. Desculpa. Puta que pariu, caralho. Ah, vocês gostam de... Ali. Bom, entende? Nossa senhora. Matou os dois? Matou, matou. Olha, ele tá me finalizando, mano. Que escroto. Ah, que escroto, meu pau. Tem mais. Nossa, mano. Você tem 22 mil, cara. Matou, matou. Matou, dá pra ficar com o papai. Afinal, será que é má? Que louco é um muro. Isso não é algo. Quê? Nossa senhora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo hoje. Eles estão tentando tiro. Vão matar na sua alva. 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 Aqui embaixo. Entende? Eu também. Os caras estão tudo embaixo. Vão matar na sua alva. Puta que chega! Tá passando. Meu irmão. Os caras vão falar. Atirar leite. Tirele. Passa ali no corpo. Igual um sabonete. Os caras não tem piram nada mesmo. Um carro quase entrou. É impossível. A gente não se perde do lado deles. Eles são um ponto mais alto. Vai explodir! Derrubei um. Pega no bumbum. Pega no compasso. Pega no compasso. Pega no compasso. Opa! Eu vi um corpinho. Morre! Derrubei ele! Derrubei ele! Finaliza! 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 Boa! Vai tomar no cu! Respeita meu time! Caralho! Vai atirar de longe? Seja um... Lá embaixo! Seu merda! Caralho! Bora! Cadê o som de DJ? Vai! 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 Alvindo só! O triggered! Eu não sou doido! Eu não consigo segurar! Eu não consigo segurar! Eu não consigo segurar velho! É o quê!? Ele não... Ele não... LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Eu quero essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É parabéns pro menino mais sexy Aniversário do Fly FPS Muitos anos de vida Muita doença na pi... Muita doença Muita doença Muita doença Muita doença Muita doença Você é doente Xablau Obrigado É doi